Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, estamos aqui hoje, pra isso que eu acredito que é o último episódio do Far Cry 3, mano, sim, eu acho que é o fim, então vamos que vamos, eu já liberei essa partezinha da ilha, se vocês quiserem, se vocês deixarem muito like e muito comentário, acho bem pouco provável, porque é a série, né, obviamente, vocês sabem como o meu YouTube é, infelizmente, aliás, eu sei que tá chegando agora, é, último episódio, você pode assistir só esse? Pode? Muita gente faz isso, isso é só o último episódio pra lembrar como é que era o fim e tal, mas, eu honestamente recomendo que você assista a série inteira que foi bem legal, e pra isso tem um link da playlist no topo da descrição, é só você clicar ali que você vai desde o, desde o primeiro episódio, certo? Que tá bem legal também. E como eu falei, a gente vai pra última missão, é, eu não vi a necessidade ainda de revelar mais coisas desse mapa, eu acho que dá pra gente fazer a missão meio que às cegas na questão do mapa ainda, que eu queria aproveitar e eu já queria finalizar esse final de semana, e se eu não gravar esse vídeo agora, eu vou gravar ele só na segunda, e aí se eu gravar ele só na segunda, aí lascou, Porque aí eu vou pular o dia, a gente vai fechar, e aí eu não vou conseguir, porque na verdade na segunda, o que eu quero fazer? Eu não quero terminar a gravação, na segunda eu quero... Na segunda eu quero já começar o próximo Patflix, sim, então você que viu esse Patflix inteiro, manda aí nos comentários, fala Patifivi e tal, feedback de vocês, como vocês sabem, é muito importante, porque a única coisa que motiva a fazer Pet Pet Patflix é a galera que gosta muito do Patflix. Se você assistiu todos, é muito importante pra mim que você comente aí se você assistiu todos em sequência, ou se você preferiu assistir todos no lançamento às 19h, tá? Caso você tenha assistido todos os lançamentos... Tá, essa missãozinha aqui é pra eu... É o Doppelganger, né? Caso você tenha assistido todos numa maratona só, me avisa aí, isso é muito importante pra mim saber, caso você tenha assistido separado, me avisa aí também, porque isso pode definir o meu fluxo de postagem no próximo Patflix, certo? E aí, a parada é essa... Não posso matar ninguém nessa aqui, caralho... Será que se eu pular aqui eles vão me ver? Não posso, o mergulho alerta eles, ok. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, é! Porque aí vai ter outro sítio. Nos meus planos esse ano... É postar muitos Patflix. Certo? Mas pra isso eu preciso saber o formato que vocês preferem, né? Ou se eu vou postar mais conteúdos aprofundados de games e tal. Não sei. Não sei. Não sei. A man jumpa na cenota, é muito risco. Eu acho que eu sou um lying, mas é a verdade. Eu não sei. Eu acho que você está mentindo. Eu acho que você está mentindo. Eu acho que você está mentindo, cara. Você está mentindo. Está mentindo. Todo é seu amigo. Você está falando que não. Eu estou dizendo que você está mentindo. Não. Não deve ser mentindo. Não sei. Outro cara. Eu não posso matar ninguém. Eu não posso entrar em alerta. Moleque, tensão. O jogo me dando um tutorial na última missão é muito legal, né? C para agachar, reduz o ruído e visibilidade. Não, 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 não. Moleque. Se ele vier para cá, eu jogo uma pedra desesperada, hein? Acho que ele não vai vir, não. Tá, mas eu posso afastar ele lá para aquele canto, ó. Deixa o bobão ir lá. Beleza. Patifinho Furtivity. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Chama atenção isso aqui, né, chat? Mano, eu trabalho mais do que esse cão. Não. Não. Por que eu peguei aquele pedaço? Idiota! Cara, eu não acredito que isso deu certo. Pedrinhas da distração são sempre... Pensei que eu ia rodar, mano, eu pensei que ia rodar, mano, porque eu tava atrás da cachoeira e eu pensei que o maluco não ia me ver, mas aí o jogo, ele... Água transparente, né? Porra! Água transparente, chat! Indolor, incolor e inodor. É isso? Incolor, inodor e indolor? Não sei. Eu não lembro, mas... Esperar a movimentação deles. Beleza. Tem que repensar essa movimentação aqui. Ué... Você sabe o que eu preciso? Eu preciso ir para lá. Eu vou fazer uma corridinha. Tem que ir para lá. Cuidado. Não sei, é isso. Tem que ir para lá. O que? O que? Isso continua a fazer isso. Eu deveria encontrar uma certo caminho. Cacete. 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 Você conhece o que eu preciso? Eu preciso um bom geto. E o que continua fazendo? Cacete. 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 Falou para eu achar um caminho alternativo, né? Cacete. Eu acho que eu estou indo pelo caminho errado, será que eu tinha que dar a volta por trás? Vambora garoto, ele pensou que era um peixe que mexeu na água ali, tinha um cara quase me vendo, aí com certeza ele pensou que era um peixinho Beleza, estamos uniformizados, tacamos o corpo na água, porra, era recruta, primeiro dia de trabalho Sam, eu estou bom para ir, o cara de ID diz o nome é Foster, então como eu devo agir? Como um Foster, lembre-se, é gullible, você deve acreditar sua própria mentira para vender Caralho, que tensão Psst, você quer fazer alguma coisa? F*** sim, o que você acha que eu estou aqui? Vamos lá, o local boss named Voss foi morto, esse império está aberto para o negócio Os garotos estão fazendo dinheiro de mão, então por que não devemos? O que é o Hoyt? Hoyt tem mais preocupação, é um f****** buffet agora, mas o comida não vai durar muito, então vamos comer, certo? Certo, ok, vamos fazer isso Ok E eu não vou falar nada para ninguém Eita, que tem um maluco ali preso, olha que merda Eita, que tem um maluco ali Eita, que tem um maluco ali? Eita, caralho. 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 Peraí que vocês estão me machucando, rapaz Calma aí, vocês estão pegando muito pesado Peraí que você, filha da mãe, você não morre, velho Você está imortal, irmão O cara não está entendendo nada Ele está vestido igual a gente O que quem mandou ele foi o Hoyt Ele está vestido igual a gente Quero matar esse último cara aqui Senão ele é a testemunha que pode me ferrar, velho Deixa eu já me ajeitar aqui porque eu estou bem machucado Cara, eles ainda não sabem que sou eu Então assim, o disfarce, beleza Estragou nessa missão, mas não para sempre Entendeu? Ainda existe esperança Ai, saque daqui, vai Ah, moleque, o Wing Switch é muito maneiro Isso é louco Vamos embora Beleza Nem precisa Nem precisa Eu já é de carrinho mesmo Mas eu vou já mandar um fast travelzão Aí, ó Já estamos aqui já Do ladinho Por aqui Mano, na real É que a gente fica meio sem recursos Nessa região, né Principalmente se a gente não libera Os outposts e tal Mas dá para segurar Assim, não há um problema não O que dá bastante aqui É dinheiro, velho E a mulher que a plantação aqui É nervosa, moleque Você é louco Só de passar aqui Hum, caralho Você é louco Vamos embora Eu estou de coletinho Então, está aqui E aí, meu parceiro É um pirata Atacou o campo de drogas Eles têm armazenado as bombas Vem a desarmada Ok Ok Você está pronto? Blitzkrieg Seriamente? Blitzkrieg Ué Cara, alguém já passou aqui Matando todo mundo, hein Sen Queria ser o pessimista, não? Aí Single shot, hein Só o one tap Só o one tapzinho Ó Ó Ah, mano Os caras travaram nós no fogo aqui, hein Meu irmão Agora eu vou ter que Acabou a brincadeira do single shot Porque Valei, mano Eu estava no desafio De fazer só single shot Tá ligado? Só single Só one tap One tap Deixa eu chamar Só um Desculpa Foi mais bad Que deu merda aqui Vamos, vamos Estou atrás de você Vamos embora Tem um cara me vendo Mas eu não Eu não faço ideia De onde, mano Mano, tem um cara aqui Do meu lado No radar Mas eu não Ah, te achei, mano Caralho Você estava como? Camufladíssimo, irmão Ai, ai Foram todos aqui, ó Queridão Pode defusar aí Ih, caralho Foi, não Concordo plenamente Temos que nos movimentar Algum deles está me vendo Ai, 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 ai Deixa eu abrir aqui Porque eu já preciso De munição de assalto Relaxa Aqui está suave Na cabeça Eu nem sabia Eu não entendi Ele pisou numa mina No campo minado Foi alguma coisa do tipo Ah, o que, velho? Ai, ai, ai Pegando fogo aqui Vai, meu filho Desarma esse negócio Tem segredo, não Ah, o que, velho? Meu amigo, muita gente, muita gente, Sam. Desarma essa bomba, Sam. Pela madrugada, Sam. Tá, acho que é disso que a gente tava falando. Ok, calma. Foi. Munição. Pronto, meu querido amigo Sam e Souza. Tá liberado. Eu vou te dizer Hoyt, que você trabalha comigo. Isso deveria gritar as ruas, certo? Mas eu ainda preciso da rola. Sim, para isso. Eu tive um flash de onde pode estar. De uma colônia abandonada em Zegorge. Ok, eu vou ver. Beleza. Eu precisava de munição, velho. Aliás, precisava não. Eu preciso urgente de munição. Essa é a real. Porque a minha assault está acabando. Eu consegui repor um pouco do meu inventário, mano. Tá bom. Talvez eu consiga segurar. Eu vou segurar a próxima missão. Só uma flechada, velho. É aqui a missão? Não. Ele é um fast travel. É aqui no meio a missão. Cara, eu vou segurar. Eu vou tentar segurar agora. Porque assim, eu estou emendando aqui na sequência final, tá ligado? As missões são simples, como vocês podem ver. Já foi, tipo, duas missões, tá ligado? Muito rapidinho. Ah, é aqui dentro mesmo? Esquece. Aqui é uma safe zone. Eu só preciso do armário. Ah, não. Tá sem armário, viu? Isso é o problema. Isso é o problema, entendeu? A gente tá sem armário pra... Garantir munição. Então agora a próxima missão vai ser como? Arque flecha. Poucas ideias. Poucas ideias. Uma flechada na boca de cada um. Só que, mano, arque flecha pra eu garantir que eu não vou errar. Eu não posso atirar de muito longe. Eu joguei, joguei, joguei esse jogo e não consegui pegar... Readaptar-me ao caimento da bala. Manja? Será que é mesmo que eu tô indo? É certo? Tá certo. Só devia ter ido de carro, mano. Isso foi legal. 50 metros. Beleza. Não é aquilo. Se eu limpar os outposts, eu libero, né? Vamos ver. Eu tava falando no começo do vídeo, acho que nem terminou o raciocínio. Se vocês quiserem, até pode rolar mais um pouquinho de conteúdo. Como vocês sabem, eu tô fazendo live praticamente todo dia lá na twitch.tv. Eu ainda não acertei meu horário de live esse ano. Eu queria muito acertar isso. Mas a minha ideia é zerar muitos jogos lá. Porque pra você ver, um Firecry desse aqui, mano... Tipo, 15 horas de gameplay, velho. É duas lives, tá ligado? Aproxima isso aqui do campo de mineração pelo rio, tá, Mandela? Assim, é... Mas a gente pode, quem sabe, liberar todo o mapa. Qualquer dia brincar lá no Firecry e ficar trocando ideia, tá ligado? Eu acho gostoso. Que a gente abre um joguinho, vai fazendo missão secundária. Que a gente não precisa ficar, tipo, 100% focado, sabe? Entender os diálogos, ler os textos e tal. É mais... Mais pelo meme. Mais pela brincadeira e, mano... E, tá ligado? E fazendo um desafio, pô. Fica legal. Tá, preciso manter a descrição. E aí, rapaziada? Caralho, maluco. A gente tá aqui pra matar pessoas ou outro. Você atira primeiro e pergunta depois. Cê é louco. Sabe o que é aumentar? Isso aqui. Ganhar classe de vida adicional. Beleza. Os caras veem um recruta chegar com arco e flecha correndo e pulando. Eu suspeitaria de alguma coisa. E aí, cala a boca. Chufa cagada. Tinha que ter tirado a foto já, será? Tinha. Tinha que ter tirado a foto já. Tinha que ter tirado a foto já. Tinha que ter tirado a foto já. Ah, não é isso de novo, né? Onde? Eu real não entendi agora não, hein, manos. Eu tinha dois carros ali. Pegue a lista de aliados. Eu não devia ter vindo. Eu não devia ter vindo. Eu não devia ter vindo, mano, que é muito difícil. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu estou vindo por você. Caralho, mano. Ah, ai, ai, ai. Ah, ai, ai, ai. Você está morto! Moleque, estou arregaçando os malucos, né velho? O colete foi embora já velho, os caras me rasgaram. O colete foi embora já velho! Pior é pra pinar, né mano? Cê é louco velho, olha essa fuga mano! Cara, esse jogo é muito bom, né? Nossa, como esse jogo é legal, cacete! É muito divertido, mano! Que missão divertida! Que cenário bem desenhado! Olha essa paisagem! Muito capricho, tá maluco! Tá, eu preciso chegar ao QG do Roit, mas agora realmente eu tô ferrado de tudo, velho! Mas eu vou! Vambora, chate! Porque a gente aqui é louco mesmo! A gente se vira! Se tiver que pegar a K-47 no chão, a gente pega! Segue, filhão! Segue! Segue, filhão! Segue! Tchau! Tchau! Onde ia ter rampada ali, dei mole! Pô, agora que deve ser da hora de dirigir um jipinho numa ilha assim, vai ser da hora demais, mano! 100% off road, né mano? Então tá bom Deixa eu... Ah, é habilidades que eu ia abrir na verdade aqui Pra gente fazer aquele upgradezinho basic Só tem um pontinho só Preciso tirar mais coisa Deixa eu entrar aí, gente Tem uma entradinha pros funcionários? Ah, tem, olha aqui, ó Put on your best poker face You get one shot at this Come This is Foster Ah, Nagi-sam Take a cigarette break You, sit Where's this list of traitors in your photos? Here Que perigo That's great work, kid Yeah, join me for a celebratory cohiba That was quite a showdown there I don't really smoke Oh, you're concerned about cancer That's good shit Cancer won't be what kills you Sir You look like you want to be in my inner circle, Foster But you know I can read people And you You're a floater You jump from job to job And never commit Nothing satisfied me yet Ah Well Do you know the real secret to Keeping employees happy? Fear So Hobbies Cooking, painting, movies Crystal meth What are yours? I like to hunt I'm a hunter myself The noblest of professions But you know I like to hunt A real game I can offer you travel To slave markets In Rio Hong Kong New York This is a global enterprise Globalization Is the future Bringing things From far away To me Look At American industry They put a One, two, three On a contact lens So when I'm going to place it In my eye I can tell Whether it's inside out Now Why one, two, three And not ABC That way They can export Around the globe And straight to me And guess what happens When I'm wearing it You don't See the one, two, three Isn't that fucking amazing? That's progress Right there That is civilization Can I ask you That's those links now, man You know Some guys They just don't get it You see that boat Out there I'm holding it And the people on board For ransom But the customer He just doesn't want To negotiate Outside country lines Bah Oh, barko See, I prefer The European recordings The brass sections In American orchestras Too bombastic I ensure our slaves Come from around the globe Just like that little Contact lens My product My product Is universal Now There's something I'd like you To do for me I have a prisoner Downstairs I want you To find out Who he is Who his benefactors are Then I want you to Beat him Until he can't stand up I'll send Sam With you All right Keep my eye On the camera feed I so rarely get to watch Another professional at work Don't disappoint me Não vou desapontar não, querido Pode ficar tranquilo Ah, eu já ia virar E dá-lhe uma balota You're with Sam Motherfucker's hardcore You hardcore fish You gotta be To keep up with Sam The motherfucking man I'm the king of the world How did I get that? He's not coming To my pilot ceremony Next month Dude You know your brother's Always doing his own shit Right? Ah, yeah No coconut for you Hey Hey, I thought Doug said There weren't people On the island India Get them Everybody run Help! Let go of me! Get them in the truck! Quem será que a gente vai interrogar? How does this end? You do it Would I trust you? Believe your own lies But remember Smile On camera Here's a prison Listener For interrogation Oh fuck Riley Who are you? What's your name? What? Your name? Oh Riley Brody I'm good Who brought you to this island? My brother Where is Jason now? Where? I don't know Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions Where are the four people he stole? Look, I don't know I just I just want to get out of here The camera Has been suspended on loop For 38 seconds Riley Jason? You're alive What the fuck What the fuck Are you with that? No I'm getting you out Okay Okay Well Where's Grant? He's not here But I am 26 seconds Okay We're leaving Now Nein If you do that You might as well Shoot him yourself We must sabotage We'll kill Hoyt You and I distract the guards Riley runs Nein He will never make it Out of the building Listen to him Okay I can't move from here Man Nine seconds You must hurt him Or Hoyt will know What? Five seconds Look Just do it Okay I can take it Just Please promise You'll come back From me Okay You made it I can't You made it I can't I can't I can't I can't O que eu tenho que ser? Não, eu acho que vai salvar todo mundo, meu irmão. Levanta essa cabeça. Isso é suficiente. Deixem-o. Ele é o melhor jogador de poker que eu conheço. Preciso de uma bebida. Ei, é ótimo por ter o nome dele. O uso do carrot e o stick. Eu tenho uma sensação boa sobre você, garoto. Eu quero que você venha jogar um jogador de poker comigo. Sam, você também é convidado. Vamos discutir o negócio. Deixe-me saber quando. Se eu estou livre em qualquer momento. Ok. Maravilha. Eu vou garantir que Sam te dê a informação. Pokanite! Que momento de tensão, né, mano? Deixem-o. Eu tenho uma plana. Primeiro, nós desistirar a rede de comunicação de Hoyt. E depois, nós explodir o depo de combustível. O caos do gestapo dele, vai permitir que nós... Existirar o jogo para salvar Riley. Isso é um jogador, né? Sim, muito. É. Chega ao centro de comunicações. Vamos dar uma olhadinha aonde que é o centro de comunicações. Aqui no cantinho do acampamento Charlie. Mano, que nervoso, né, mano? Sabe o que dá mais raiva? Aquele maluco mentiu, né? Eu vi seu irmão morrer. Por quê? Porque ele queria sair fora, né, mano? Queria fugir do bagulho. Que raiva, né, mano? Eu não lembrava dessa parte, não. Quer dizer, eu lembrava do irmão vivo. Eu não lembrava do maluco mentiroso lá. Que ódio, né, mano? Beleza, mano. A gente está bem equipado. Eu vou colocar munição, na verdade. Porque a gente está suave. Mano, eu diria honestamente que a gente está com as melhores armas do jogo. O arco está sendo muito pouco utilizado, na real. O que é uma merda. Eu gosto muito do arco. Na verdade, agora, talvez, no lugar do arco, eu deveria colocar uma escopeta ali. Porque eu tenho dinheiro para comprar a spas, tá ligado? Mas, na real, é que eu vou mandar o Very Crazy mesmo. Ah, sério que não deu, mano? Pô, mó pulinho de buenas. Tá bom. Tem! 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 Olá, Sam. Para haltar a tris. Tem! Tá! Tem! Então, você precisa de escutar. O que o depo pode esperar. Eu venho te apressar. Vamos salvar um C4 para essa grande porta de metal que bloquea a entrada do bunker, sim? Essa deve ser uma área restrita. Não deve estar aqui, então não acho que esse uniforme vai ajudar. Que diabos? Não deixe ele entrar no bunker. Esses doors são made de ferro. Explosives vão fazer o trabalho. Estão mortos, cara. Seja ele longe do bunker! Sim! Porra, está muito no meio. Eu estava muito no meio da moita ali para o maluco me ver, né? Mas tudo bem. Mano! Bem confer! A CIDADE NO BRASIL Moleque, sente! FIRE! FIRE! That thing is huge. Achei, melhor ter o suficiente explosivos. Você vai ter zero barras, Hoyt. Sim, é isso. A C-4 está em lugar. Onde você está? A Cavalry está chegando, meu irmão. Defender os explosivos, até eu chegar lá. Eu acho que o A-O-K. Achei! 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 O que você está fazendo? Achei! 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 O maior problema, na verdade, é que eu não sei o que eu tenho que fazer agora, porque achei! Achei! Estava segurando. O que é isso? Explode, filha da puta! Missão boa, missão boa, missão nervosa, missão tensa. Oh! Dennis, eu encontrei meu irmão. Ele está vivo. O que é Hoyt? Eu tenho um plano de matar ele. Ele tem meu irmão. Ralei precisa de minha ajuda. Jason, você é um warrior da Rakiat. Deixe seu passado. Isso te faz com sua família. Você faz você forte. Ele é meu irmão. Que erro, meu irmão. Que erro. As coisas podiam ter sido mantidas, entendeu? Vamos ver se eu consigo, hein? Eu tenho que passar por cima daquela árvoreira. Se eu passar por cima daquela árvoreira, acho que eu chego, hein? Acho que vai dar. 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 Nossa, moleque! Vamos embora, galera. É que nós é profissional de Wing Suite, bem. Ah, mas a rede de paraquedas ele não é muito bom, não, né? O que ele é profissional do Wing Suite, ele não é muito bom, não. Manos, eu falei que esse era o episódio final. Mas, ao que tudo indica, eu vou falar. Eu acho que falta, tipo, uns 30, 40 minutos pra terminar. Mas eu vou parar por aqui. Esse vai ser o penúltimo episódio. A gente termina no próximo. Aquela coisa eu solto dois no domingo. Ah, não é bom que eu tenha um pra segunda, porque eu tenho tempo de me preparar. Não fechou. Então amanhã é o episódio final. Essa é a parada. A memória tá meio fraca. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vocês querem deixar o seu like, se inscrever pra muito mais conteúdo. E clicar no link no topo da descrição para acompanhar o Patflix completo, caso você não tenha visto. Fique de olho no último episódio, que sai amanhã às 19 horas. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.